A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pediu ao Ministério da Saúde prazo de 15 dias úteis para adotar as medidas necessárias para as alterações de atos normativos que serão mantidos após o fim da emergência em saúde pública de importância nacional. Segundo a Agência Reguladora, os atos normativos são necessários para manter os serviços essenciais, a promoção e a proteção sanitária no cenário de transição da Covid-19. Nesta sexta, 22 de abril, dia da aviação de caça, foram incorporadas duas aeronaves F-39 Gripen, a frota da Força Aérea Brasileira. Elas fazem parte do FX-2, projeto estratégico do Ministério da Defesa, para garantir a soberania do país. Os novos aviões, que receberam os nomes FAB 4101 e FAB 4102, passaram por batismo operacional em cerimônia com a presença do presidente Jair Bolsonaro, do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e do comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior. O projeto FX-2 reequipa a frota de aeronaves de caça supersônicas da FAB, em substituição aos Mirage 2000, desativados em 2013. A partir de agora, os pedidos de auxílio por incapacidade temporária e o antigo auxílio-doença, benefício concedido pelo INSS, estão dispensados da apresentação de parecer conclusivo da perícia médica federal. Com a vigência de medida provisória assinada nesta semana pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que tornou mais ágil a análise e concessão dos benefícios, o processo será simplificado, incluindo a análise documental feita com base em atestados e laudos médicos. Em breve, o INSS vai detalhar, em normativos específicos, como será o procedimento. A medida provisória 1113 também instituiu o pagamento de tarefas extraordinárias aos médicos peritos, o que deverá reduzir o represamento de processos que dependem do exame médico pericial em benefícios previdenciários e assistenciais. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Lana Cristina. É notícia em dois minutos.